Shopping da Juta, esse telefone é o whatsapp também né, tem esse telefone aqui pra se comunicar, se quiser pedir, fazer um pedido grande, pode pedir aqui, ligar, tá bom, mas quem vier no shopping da Juta é o box B12, que é a loja dos lurex, olha as cores maravilhosas Olha as cores que lindas, olha o preto ali no manequim, maravilhoso, R$10 qualquer blusa de lurex, tá, chegou o modelo novo que eu vou mostrar, mas olha, naquela blusa ali tem todas essas cores aqui ó, azul, azul marinho, é tamanho único né, é tamanho único, mas é um tamanho ótimo, que veste até 1,46, 48, olha aí tem as 100 lurex também, que também são lindas pra quem não quer brilho, as prótades Olha, alguém com brilho de cordão, essas minhas corretas Essas daqui são de cordãozinho, igual aquela preta de lurex, não é? Não, igual essa Ah, igual essa, ó, então tem com brilho, tem sem brilho, as brilhas são lindas Olha, branca com prateado, aí tem lurex com prateado e tem lurex com dourado Olha, o preto com dourado ali, ó, ali tá dos dois jeitos, ó, preto com dourado e embaixo o preto com prateado, ó, dá pra perceber bem aqui Olha, laranja, cores de verão, rosa, olha a cinza que maravilhosa ali Mescladas, com borboletinha Ah, tem cor, ah, tá, então, que eu vou mostrar agora pra vocês Agora Olha, chegou, esse lurex que é cardigan, abertinho, ele está, ele está 12 reais no atacado e 15 reais no varejo E esse aqui, o que que é? Embaixo? É o cropped igual aquele ali, ah, tá, embaixo é o cropped de 10 reais E esse 15 no varejo, 12 no atacado, pode ver que ele tem brilho, tem outras cores? Tem, ó, aquelas cores que sempre molam pra vocês Tá, tem cinza, beijo, branco, né? Preto também tem? Preto Só o preto que não tem Com lurex, olha o comprimento dessa daqui, que linda, olha, ela é comprida, tá vendo? Olha, de cordãozinho E é 10 reais, 10 reais Aqui tem um cropped e uma, como que é o nome desse... Ah, então, ela chamou de colete sem manga Colete sem manga, mas ele tem um movimento e ele pode ser servido, é, usado, servido Ele serve como saída de praia, é isso que eu queria dizer Aí chegou um kimono também, que você falou? Já fiz um kimono de saída de praia Tá Saída de praia Ah, tá, ah, olha só, ela tá me mostrando aqui a saída de praia, aqui tem um cordãozinho Tem outras cores? Então, tem outras cores Qual cores você vai ter? Então, eu vou ter um laranja, amarelo, branco Laranja, amarelo, branco Tá 10 reais? É Caramba, tá 10 reais também, gente Olha o lurex branco Ai, que lindo, olha o lurex branco Branco com prata Opa Branco com prata 10 reais Ó, 10 reais Ó, não estou mentindo, é 10 reais Olha que bonitinha Olha lá de borboletinha que eu falei, que eu mostrei as cores que tem Olha a pretinha Enquanto isso eu vou mostrar as cores que tem Da de borboletinha Peraí Olha, tem, olha quantas cores tem Ó, tem com um do, três cores também Ó, a bege, que linda, sem lurex Ai, tem uma aqui que eu não tinha visto, deixa eu pegar, eu vou pegar Eu vou pegar pra vocês verem A moça tá lá vestindo Ela tem, ah, número um, Paris Ai, é tipo uma camisetinha Ai, ela tem a parte do peito mais, a trama mais fechada E embaixo a trama mais aberta E tem manga curta, ó Acho que não tem nenhuma dessa no manequim, ó Tá vendo como que é, ó Ó Elas são bem, bem verão Tá escrito Paris, o número um, Paris, o boutique Certo? E tem todas essas cores aqui Dessa que eu acabei de mostrar Ó É dez reais essas camisetinhas também, se tu Paris, boutique, né? Dez reais Todas são dois reais, ó Ó, a saída Olha, tem uma aqui também que eu não sei Esse aqui o que que é, moça? Oi Esta, o que que é essa? É a saída de praia Saída de praia Vou abrir Vou abrir que eu sou atrevida Se me der liberdade, nossa Ai, que fofinha Nossa, peraí, deixa eu entender É uma saída fechada É, fechou Essa daqui é uma saída fechada Olha só que linda, gente Que linda Mas pode usar como blusa também no verão Olha, tem cor de rosa Ó Cinza Tá, agora ela vai me mostrar um kimono Amei essa saída aqui Deixa eu ver Tem novidade que ela tá me mostrar Ah, esse daqui, esse vinho Nossa, que legal Ah, que legal E esse tá quanto? É o mesmo valor, saia 12 12 reais Saia 12, atacado e 15 varejo 15 varejo Esse tá por cima aqui Tem uma franja Muito legal Super despojado Ele tem manga comprida, né? É Ó as mangas dele Manga comprida Deixa eu sair da frente Deixa eu sair da frente Já chegou Chegou a gente Tá bom? Gente, beijos Até o próximo, tá bom? Já chegou a gente Não esqueçam de clicar nos anúncios Pra me ajudar E também Ah, olha a Paris lá em cima Ó Aquela que eu mostrei Da Paris E assessoria de compras Vou deixar o telefone Do Whats, né? Na descrição do vídeo Pra quem quiser informações Às vezes sou eu que atendo Às vezes é meu filho Às vezes uma das minhas colegas Pra fazer cálculo de frete pra vocês Falar a assessoria, tá bom? Então, beijos Até o próximo